Pessoal, tudo bem? Professor Delgado Júnior Galera, a prova tá chegando Concurso da PM do Maranhão Ó, já tô enxergando esse dia Que vai ser um maravilhoso Que vai realizar o som de cada um de vocês Vamos pra dica do dia Vamos lá, galerinha Tem palavras que são perigosas em prova É aquela palavra que faz com que você É uma questão, porque não saber a parte conceitual Eu separei algumas Aqui no quadro, tá bom? A minha câmera, a minha aqui, top Linda e maravilhosa Olha aqui, nós temos o HTTP E nós temos o HTML O HTTP, meu povo É o que? Ele é um protocolo Ele é um protocolo Protocolo de que? De transferência de página É ele que vai no servidor Pega a página e abre pra você Beleza? Vamos lá, o HTML É uma linguagem de programação Pra desenvolver página O HTTP Ele abre página Html Aquela página que abre Ela é a página Html E o HTTP Fica lá em cima Não é isso? Isso Então não confunda Beleza? Próxima Mode e modo Modo Duas funções que caem muito de prova de concurso O mod é o seguinte Se eu tiver igual mod 8,3 Eu faço o que? 8 divido por 3 Dá quanto? Dá 2 2 vezes 3 6 para 8 Dois Quem é o mod? 2 2 É o resto da divisão Já o modo Não? Modo, gente Ele tá vindo da palavra moda Moda significa o número que mais se repete Se eu tiver uma coluna do Excel A coluna A Eu tiver linha 1 Linha 2 Linha 3 E linha 4 Eu tiver aqui o 4 5 2 E o 5 Nessa coluna Quem é o número que mais se repete? Não é o 5? Então a resposta aqui Vai ser o 5 Então vamos lá Modo É o resto de uma divisão E o modo É o número que mais se repete Tá legal? Que legal Que dica maravilhosa Tem mais Acabou não Vem pra cá minha câmera Olá Galerinha Nós temos driver E driver Como diz O driver Ele é o que? Ele é um leitor de CD Ele é um leitor de DVD É onde você abre Pra colocar um disquete Um DVD Ele é um driver Driver sem R Ele é um hardware Agora um driver com R Ele é um programa Um programa Um programa Um aplicativo Pode ser assim Um Glim Ele é um Que você instala No seu Windows Pra poder reconhecer A impressora Reconhecer o scanner Entendeu? Ah fulano Instale o driver da impressora Instale o programa Pra reconhecer a impressora Beleza? Tranquilo? Vamos lá Que minha câmera Tá cansada aqui Tá cansadinha É fácil não É fácil não gente Então driver com R É um hardware Driver com R Driver sem R É um hardware Com R É um software E Olha o danado aqui Deus mandou avisar Que pode cair uma dessa Na sua prova galerinha Pessoal de palmas Tocantins todos Pessoal De Imperatriz do Maranhão Tamo junto aí Ethernet Ethernet ok Ethernet É uma rede Que usa cabo Um computador É ligado em outro É ligado em outro Usando cabo Então essa rede É uma rede Ethernet Quando não usa cabo Não é Wi-Fi Wi-Fi não usa cabo Ah Uma dica IEE802.11 É um tipo de protocolo Usado em rede sem fio Então isso aqui Significa Rede Sem o que? Sem fio Ethernet É uma rede Que usa cabo É uma rede Que usa fio E Wi-Fi E IEE É uma rede Que não usa fio Beleza? E o que é internet? Pra finalizar É uma rede Pública É uma rede Que eu estou usando Esse meio Pra falar com você Eu estou falando com você Via internet Tá bom? Internet Ethernet E internet Muito parecido Mas bem diferente Um com cabo E uma rede pública Beleza? Pessoal Foco Determinação Estudar Pode reclamar da vida Não consigo Não consigo Você consegue Já sinto cheiro de farda no ar Um abraço Tchau 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 Tchau